Where are you going? Can I go to? Tell me, don't walk away, don't walk away Oi! Eu tenho microfone aqui, é automático. Aoi, maoi! Aoi, quem tem dinheiro? Aoi! Oi, cara de boi. Depois de uma longa trajetória de slime, sabendo que eu amo muito slime, que slime são vida e aquela coisa maravilhosa de brincar, eu pensei assim, meu, sempre que eu era criança minha mãe falava assim, não pode brincar com a comida. E aí a gente cresce e a gente consegue fazer uma coisa muito grandiosa que é, não ligo, agora eu crio minhas pegas, eu me mando. Não, brincadeira gente, não, brincadeira. Mas hoje definitivamente você sim vai poder brincar com a sua comida, com essa amoeba comestível que eu vou ensinar hoje com a coisa que a gente mais ama na vida. Que que é? Que que é produção? Marshmallow. It's my life. Eles não falaram nem comida gente, que é Nutella mano. Ah tá. Hoje vocês vão conseguir fazer um slime de Nutella 100% com esse tipo, você vai poder brincar assim e vai poder comer. Isso é muito legal. Mas antes, dá o joinha aqui embaixo do vídeo. Eu tô vendo aqui ó. Se você tá dando joinha embaixo do vídeo. Tudo que você vai precisar pra fazer o seu slime de Nutella é... Uma bacia, pra fazer toda a misturança. Marshmallow. Então, no meu pote que vai ao micro-ondas, eu vou colocar o marshmallow. Agora eu vou pegar tudo isso aqui e vou levar ao micro-ondas. Primeiro eu vou colocar um minutinho só. E aí quando ele estiver desse jeito, todo enxadinho e ele não estiver se mexendo mais ó... É porque tá no ponto. Agora você vai pegar outro ingrediente essencial que é a Nutella. E vai colocar aquela colherada generosa. E aí você vai passar 3 anos mexendo, mexendo. E quando você achar que tá bom, você mexe mais um pouquinho. E é engraçado porque você não precisa colocar tanta Nutella. Porque de começo ele vai ficar assim meio marromzinho. Mas você vai vendo que conforme você vai mexendo, vai aparecendo Nutella do nada. E ele vai ficando cada vez mais marrom. Bom, eu passei um pouquinho de óleo de coco na minha mão pra eu conseguir sovar ele pra ele dar uma esfriada. E ó, já tá dando certo, já tá fazendo igual um slime. Só dá uma grudadinha né gente, porque nada é perfeito na vida. Mas olha só, quem diria que a gente vai conseguir fazer algo assim? E ó, tem um segredinho. Se você achar que ele está muito duro, que ele já esquentou... É só você pegar e botar no microondas de novo, que ele já fica molinho pra você brincar de novo. Viu só gente, comer muito fácil fazer o seu próprio slime? Eu usei apenas dois ingredientes e em vez de comer e ficar triste eu fiquei brincando com isso aqui por horas. Então vale muito a pena tentar aí também. Eu sei de várias outras receitas de slime comestível, mas eu só vou fazer se você der muito joinha aqui embaixo desse vídeo. Combinado? Um médio. Um médio.